Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu estou aqui pra testar a nova base da Too Faced Tcharam! Born This Way Matte! Eu já sou apaixonada na Born This Way, vocês já sabem, eu uso muito, eu indico muito, ela é perfeita E agora tem a versão matte dela, então eu tô muito feliz, muito empolgada Então vamos testar juntinhos aqui neste vídeo Se você gosta de vídeos assim, testando produtinhos novos, deixa muitos likes, comentários Conta aqui se você já usou, o que você achou dessa base, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora lá, bora começar esse vídeo Então bom, os produtos Born This Way, base corretiva da Too Faced, eu já tinha, já usava muito Inclusive tá nas últimas, os dois já estão quase no final, parece que a embalagem tá cheia, porém tem isso aqui E é uma base mais dia a dia, é uma base que dá certo em todos os tipos de pele, porque ela não é nem seca demais, nem oleosa demais Ela dura muito tempo, ela tem duração de 24 horas, é isso que ele fala na embalagem? Algo assim, 12 horas, não sei, mas eu uso o dia inteiro, é óbvio que eu nunca usei 24 horas, mas 12 horas o dia inteiro eu já usei essa base E ela é realmente perfeita, ela tem um acabamento de pele mais natural, mais nascia sim, por isso esse nome É uma base que eu indico muito, muito, muito real, uma cobertura média linda, pro dia a dia, pra festa, pra todas as ocasiões ser real E aí então, temos a Born This Way Matte, que eu tava muito empolgada, porque eu sou uma pessoa, mesmo não tendo uma pele oleosa Tenho uma pele normal, não é nem seca, nem oleosa, eu amo base matte, eu não consegui desapegar disso ainda Eu sei que hoje a tendência é cada vez mais, é uma pele mais glow e menos cobertura Porém, eu amo uma cobertura e eu amo uma pele matte, me julguem Ó, ela disse que é livre de óleo, não tem óleo na composição e também é controle de óleo na sua pele É a prova d'água e tem resistência à transferência E ela disse que é 24 horas De ser 24 horas aqui, ela, não sei dizer, não acho que alguém usou 24 horas, porém, ela dura o dia todo com certeza igual a outra Eu espero Ela tem água de coco, pra deixar a pele hidratada Ela tem alpine rose, eu não sei o que, é uma rosa que ajuda na saúde da pele E ácido hialurônico, que também, além de ser sequinha, ela tá hidratando ao mesmo tempo Tudo pra mim Ela custa R$219,00 no site da Sephora Nesse dia que eu tô gravando o vídeo tá por R$186,15 Então é uma promoção, mas o normal dela é R$219,00 Ela é uma base matte confortável, controla oleosidade, possui cobertura média a completa Permanece fiel à cor e mantém uma aparência suave e confortável por 24 horas Ah, e a base também pode ser construída, mais camadas, pra ficar mais reboco Então é isso, né? Bora lá Eu comprei a cor Snow, que é a mesma cor que eu uso da base anterior Eu comprei o mesmo tom, porque eu vi que a paleta parece que é a mesma Espero que esteja certo Eu vou colocar um pouquinho da base na minha mão, pra gente ver a consistência dela, ó Eita, pera Até o pump funcionar Olha, ela não é grossa, ela é uma base mais líquida, tá vendo? Não chega a ser água, mas ela é bem líquida Eu acho que é bem parecida com a anterior Uh, pus menos dessa Mas tá vendo? Ela tem uma textura bem parecida Essa aqui vai descer também Parece até que... Ih, parece que ela é mais escura Parece que essa Snow dessa outra marca é mais clara Da base matte, é mais clara um pouco Mais amarelada O que vocês acham? É, né? Tá mais rosada, a Born's Way original E mais amarelada matte Espero que dê certo, porque eu paguei muito caro Vou aplicar da forma que eu mais uso base normalmente Que é com a esponjinha úmida Vou dar um pumpzinho aqui E vamos de um lado só primeiro Olha que pele belíssima Olha a cobertura Vocês viram que eu tava com uma espinha aqui? Inclusive tem essa aqui ainda Não consigo cobrir minha espinha Ó, cobertura média a alta real Eu vejo o que tá embaixo, mas vejo muito pouco do que tá embaixo Tá vendo? Ela é uma base que ainda... Não sei se ela ainda não secou Mas ela não é completamente matte, ó, ainda Tá vendo que ela tem uma luminosidade belíssima, inclusive Que eu amei A cor eu achei esse tom Snow neutro Não achei ele amarelado O Snow da outra base já é um pouco mais rosado Um pouco mais frio Esse aqui é um pouco mais neutro Ainda bem que eu não comprei um amarelado real Um quente, porque não ia dar certo em mim Mas acho que a cor deu perfeita Perfeita, perfeita Esperei mais uns 5 minutinhos Agora ela tá bem, bem, bem sequinha já Bem sequinha real, assim Já tá toda absorvida na minha pele E mesmo assim eu acho que ela não tem aquele seco esturicado Sabe aquele seco que fica seco demais Até desidratada a pele Ela tá aqui, ó, planíssima, lisinha Amei E eu não usei primer embaixo, dá pra fechar os poros Eu só deixei a hidratação da skincare que eu já tava Achei que ela deu uma pequena, pequena oxidadinha Ela deu uma pequena escurecida, ó Dá pra ver aqui desde a hora que eu passei Mas é muito leve, não prejudicou a cor Continua sendo perfeita pra minha pele Então tá tudo bem Vamos então para o outro lado Pra gente depois fazer os testes Ai gente, belíssima É o tipo de base que eu gosto Eu me sinto muito passando a Born This Way anterior Na hora que eu tô aplicando parece que eu tô aplicando a mesma base Acho que não é à toa que ela tem o mesmo nome e tal O mesmo visual Ela é muito a mesma base Só tem uma pequena mudancinha na hora de secar Que ela acaba secando mais do que a outra no efeito, sabe? Deixando o efeito mais mate do que a outra Enquanto ela tem o efeito um pouco mais natural Mas elas são idênticas Eu tô bem chocada Eu gostei bastante por isso Porque eu sou apaixonada na outra Vou esperar dar uma secadinha aqui do lado E bora fazer os testes Bom, primeiro eu vou fazer o teste da oleosidade Que é o seguinte Vou colocar no papel aqui As duas, inclusive Eu vou fazer com as duas Primeiro, deste lado A mate Vou deixar ela aqui, ó Tá vendo? Uma gotinha E deste lado A Born This Way original Assim, tá vendo? Deixei no papel uma gotinha de cada Eu vou esquecê-la aqui por um tempo E a gente vai fazer o quê? O teste da transferência Peguei um pedaço de papel higiênico aqui Enroladinho, limpo Vou usar nesse lado aqui Que já tá mais seco Que eu apliquei antes, tá? A gente vai encostar E pressionar, inclusive Lembrando que não tem pó Não tá selado com nada Não tem outros produtos Só pra gente ver a base em si Se ela transfere bastante Eu não Mas eu acho que não Ela tá bem sequinha no meu rosto Eu tô sentindo ela seca Nada Nadinha de nada Ela realmente seca Seca, não sai no papel O que é mara Pra gente não manchar A blusa das pessoas Na hora de falar oi Quando a gente voltar A poder falar oi Abração das pessoas Não é mesmo? Mas amei Não transfere Não transfere Perfeito Até o lado que eu passei depois Tá tudo sequinho Mara Bora para o teste da água Se ela é a prova d'água real E como eu faço meu teste A prova d'água? Como aconteceria na vida Se a gente estivesse usando na rua O que a base teria que suportar? Águinha na chuva, não é mesmo? Então eu dou umas Eu dou umas gotejadas Assim, eu não jogo um balde No meu rosto Porque isso não vai acontecer Eu espero com você Eu faço assim, ó Eu pego Com as mãos E vou Chuviscando no meu rosto E aí agora a gente vai reparar Se essa gota vai sair Água ou base Ó, ela não fica parada Tá vendo? Ela escorre A base da Mari Maria Eu sempre uso ela de exemplo, né? A Velvet Skin Ela fica A gota fica paradinha Ela nem escode lá Pra você ter uma noção De quanto resistente a água Ela é Essa que escorreu Vamos descobrir Com outro papel limpo Se essas gotinhas são água Ou tem base escorrendo junto Só água? Só água Não sai base Olha aqui As gotinhas descem Mas a base permanece ali Tá vendo esse caminho Que as gotas fazem? Ó Não sai o base Esse caminho que as gotas fazem Na hora Vai voltar ao normal Assim que secar Se for normal Uma base resistente a água Uma base prova d'água É isso que acontece Então mara Ó Se chover na sua cara Tudo bem As gotinhas vão embora Só água vai embora A sua pele Não vai ficar mara Tudo pra mim Tudo que essa base prometeu Até agora Ela cumpriu Sem erro Sem nenhum Nada pra dizer Sabe? Ó Tá vendo? Já nem tem mais direitas marcações Tem meu cabelo aqui Mas nem tem mais direitas marcações De onde a base correu Já voltou ao normal Ai gente Eu tô apaixonada Aqui no teste do papel A gente já consegue ver Que Pera, pera Deixa eu mostrar direitinho Pra vocês A base Born's Way Original Tem um pouquinho Um pouquinho de óleo Saindo dela Tá vendo? No papel Que em volta Tem um sombreadinho Quase nada Quase zero Já essa mate Tem zero Contorninho de outra cor Tá vendo? Tem zero Óleo Saindo dela Ou seja Ela realmente É oil free E ela realmente Não é oleosa E mara Se você tem uma pele Oleosa Você pode investir nessa base Eu acho que Quem mais vai amar Quem tem pele de normal A oleosa Quem tem pele seca Pode gostar também Se você gosta desse efeito De pele mate Tudo bem Tem muita gente que gosta Sem problemas Mas com certeza Se você tem pele oleosa É uma base que pode te salvar Sabe? Porque ela vai ser aquela base Que não vai pesar durante o dia Não vai ficar oleosa Na sua pele Então mara Agora eu vou fazer o que? Fazer uma makezinha E ficar Passar o dia Com essa base No meu rosto Pra gente ver O que vai acontecer Eu vou gravar vídeo ainda Vou gravar vídeo de look Eu vou ter várias coisas Pra eu fazer A gente vai ver O quanto ela dura Aí ó Eu vou fazer Eu vou gravar vídeo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou bem apaixonada. Bem feliz com o resultado dela por enquanto. E a gente vai passar agora o resto do dia. Por mais algumas horas. Agora é meio dia. Vamos ver quanto tempo eu volto aqui. Para ver se a pele ainda está perfeita assim. Inclusive, deixa eu mostrar o teste de óleo. Deixei muito mais tempo, tá? Ficou mais ou menos uma hora aqui. A Bore This Way. Aumentou o óleo em volta. E começou a surgir um tiquinho de óleo na mate. Mas bem pouco. Se você fizer esse teste com uma base, por exemplo. A base da Nina. Colocar uma base da Nina aqui. Ela explode óleo assim na hora. Sabe? Muito rápido. Então, por enquanto está bem ok. Bem mara. Sem óleo real. Bora lá. Feia do futuro. Está voltando aí. Para falar para vocês o que ela achou da base no final. Olá. Aqui estou eu de volta. Depois de... No celular. Depois de 8 horas de base. Agora já são 8 horas da noite. De meio dia até as 20 horas. Foi o máximo que eu consegui ficar com ela. Para mostrar para vocês. Porque eu estou indo jantar na casa do meu namorado. É sábado. E vocês sabem, né? Que eu volto sem base da casa dele. Pelo menos na região. Aqui, né? Então, assim. Vamos ver como ela está. Neste rosto. Nessa luz que está tendo. Ó. Eu ainda sinto ela muito sequinha. Parece até que tem oleosidade, né? Está muito sequinha. No nariz. É onde ela mais ficou oleosa. Mas ela está bem intacta. Bem intacta. Parece que eu me maquiei faz pouquíssimo tempo. Acho que assim. 8 horas é seguro dizer. Que ela vai durar bem na sua pele. Mas que isso provavelmente vai continuar durando. Sei lá. Para mais algumas horas. Talvez até 10 horas. Seja uma boa base. Então está provadíssima. Na durabilidade também. E tudo para mim, gente. Tio Face. É tudo para mim. Essa base. É exatamente. Para mim é assim. É exatamente a Born This Way. Você pode escolher dependendo do acabamento que você quiser. As duas bases são a mesma. Se você quer um acabamento mate. Vai nessa. Se você quer um acabamento mais natural. Vai na original. Mas as duas são a mesma base. Em todos os sentidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já vai deixando muitos likes. Comentários. Se inscreve no canal. E até o próximo. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.